o salve salve rapaziada muito bom dia boa tarde boa noite e dependente do horário que você tá vendo esse vídeo já deixa aquele like não se inscreve no canal tropa então tamo junto vou trazer para vocês aqui um jogo novo que lançou hoje rapaz ela lançou hoje esse jogo eu já vou mostrar pra vocês tudo que tem nele então vamos para o vídeo e fui então essa rapaziada olha esse jogo aqui família meu deus do seu rapaziada lançou hoje tá no modo beta você bem específico tá no modo beta quem lembra do free fire no modo beta só que por um modo beta esse jogo aqui para mim já tá top mas não tem muita coisa para ser melhorado no jogo sim tá no modo beta eles vão melhorar muita coisa e troca o melhor vai vir o modo ranqueada aqui para esse jogo família o modo ranqueada vai ser muito top como vocês já podem ver aí ó esse já é o primeiro passe do jogo esse é o primeiro passe do jogo equivalente a 800 diamantes beleza então quem quiser adquirir vai tá aí e o link para baixar o jogo o da play o da play store está meio que bugado então vou deixar o link aí ó vou deixar o link aí embaixo na descrição no comentário fixado beleza então ó esse aí já é o novo passo eu vou mostrar para vocês aqui para vocês aqui família vamos lá ó a m194 saibê deixa eu clicar logo aqui ó tá vendo ó isso aqui são as armas manas ó ó ó ó ó ó ó ó ó um webcam vou mostrar aqui para vocês ó se vocês vêm aqui ó tá vendo que tem aqui ó tô passando tá vendo aqui ó olha meu mouse tá vendo ele é mobile que é um jogo mobile só que eu tô no emulador né rapazes vou clicar em cima essa aqui vocês peguem ela logo porque ela vai ficar rara é o primeiro dos primeiros itens do jogo rapaziada o que que vocês vão fazer mano vocês vão clicar aqui gold follow vocês vão logar no Facebook e você vai ganhar essa parte então já pega ela logo não perca tempo não perca tempo beleza o jogo tá no modo beta colete tudo que você tiver para coletar porque vai virar coisas muito rara para quem gosta de crossfire de standoff 2 mano vai relembrar os velhos tempo mano vai lembrar os velhos tempo eu tô no anel estágia louca rapaziada jogo muito bom jogo muito top o link para vocês baixar tá na descrição vou mostrar para vocês que essa roupinha aqui ó eu já peguei ela aqui no evento ó tá vendo ó tem aqui o arsenal que você vai ganhar durante as partidas você vai ganhando é só vocês equipar as armas tem slot 1 o 2 eu não liberei ainda eu só liberei um e o 2 ó para mim já tá liberado beleza isso aqui já é o passe mano essa roupinha do passe aqui tá muito top top tropa muito top provavelmente eu vou ver se eu atualizo eles para vocês beleza ó 1500 diamante 75 porcento de desconto eu vou ver se atualizo eles e vou trazer para vocês no próximo vídeo então ó para não ficar um vídeo muito longo mano para não ficar tão longa assim eu vou lá lembrando ó se vocês vim aqui ó nessa parte aqui aqui tem as coisas que você pode gerar pelo gol joão tá vendo eu tenho 7 mil gold porque eu já girei mas vocês podem estar pegando roupas de graça que rapaziada roupinha muito top vocês podem estar pegando arma também mano o jogo tá em fase beta então aproveita para pegar o máximo de item possível que vocês puder tropa tem muita coisa para ver um jogo vai bombar vai bombar esse jogo aqui aqui família eu vou começar uma partida aqui ó competitivo vou mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos aqui ó é como se fosse um cs quem já jogou cs gol quem já jogou standoff quem já jogou um crossfire um outro jogo deixe deixe nos comentários aí outro jogo ó aqui é 5v5 rapaziada e quem alcançar a pontuação maior vence o round ó vou mostrar aqui para vocês família vamos lá vamos lá vamos lá ó eu vou escolher eu vou querer vou escolher essa vou escolher essa arma aqui ó ó ó vamos lá vamos lá ó esse vai vim cara por aqui é um mapa pequeno como se fosse um cs rapaziada tá no modo beta ainda rapaziada tá no moto beta ainda lembrando que ainda tá no moto beta ó tá no modo beta família mas tá muito top tá muito tá gostosinho de se jogar no modo beta rapaziada tá Muito gostosinho de se jogar no modo beta Ah, e lembrando que você pode ativar o microfone, ó Lembrando que vocês podem ativar o microfone, família Deixa eu ver se eles conversam comigo Oi, tem alguém na cal? E aí, belezinha? Quem é que tá falando comigo? Morri aqui Ó, já tem alguém, já tem uma pessoa na cal aqui comigo Lembrando, rapaz, é que o jogo tá em modo beta Ele foi lançado hoje E o link pra vocês poderem baixar ele vai tá na descrição aí, beleza? Porque o da PPStory, por enquanto, é... Ele tá meio que bugado, ele não tá funcionando direito Baixar o aplicativo pela PPStory Deixa eu dar uma mutada aqui Pra não atrapalhar o jogo dos meninos aqui Então o jogo é praticamente isso aqui, rapaziada Quem chegar à primeira pontuação, ó Eles tão ganhando Concentrar aqui porque eles tão ganhando Deixa eu concentrar aqui no jogo um pouquinho Deixa eu mostrar aqui minha tela pra vocês Deixa eu botar aqui de novo, peraí Pronto, ó Voltei, 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 ó Ó Deixa eu concentrar aqui pra não estragar a partida, rapaziada A gente tá perdendo de 36 a 25 Ah, fui recarregar a arma Recarregou a arma Vai, Narron Peguei o cara a coxinha aqui Nossa, levei dois Levei dois aqui já Lembrando que você pode levar a... Você pode estar levando aí, rapaziada Pegar a arma deles do chão também, hein E tem a dancinha, né, rapaziada Tem dancinha também Nossa, tomei 49 Ah, ganharam, ganharam o round Ganharam o round, rapaziada Então, ó Se vocês gostarem desse jogo Comente aí Que eu vou trazer mais gameplays Desse jogo, beleza? Então ativa o sininho Deixa o likezão Compartilha pra geral Tamo junto é nóis E... Fui! 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 Fui!